Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. Então hoje como prometido, eu vou responder as vossas questões e em primeiro lugar queria agradecer a todos aqueles que deixaram as suas perguntas aqui, o que mandaram, aqui os meus irmãos da Canção Nova tiveram uma noite longa, lendo todas as questões, preparando a lista para mim. Então vou tentar responder o máximo de questões que eu puder, tem várias questões que eu já respondi em outros locais, em outros retiros, ou que estão no meu livro, então essas que eu já respondi em outros locais, vou ser mais breve, as outras que eu ainda não falei tanto, serei um pouco mais longo e quando eu souber posso dizer, você pode procurar isso ali. Então vamos lá, primeira questão, padre conheço pessoas que tinham doenças graves, e que foram a centros espíritas e fizeram cirurgias espirituais e foram curadas. Como explicar estas curas? com muita frequência tem problemas espirituais, ou seja, dos quais a causa é o demônio, distúrbios de origem diabólica, e essas pessoas que sofrem desses problemas, normalmente vão, quando começam tendo os seus problemas, às vezes são manifestações físicas, desmaios, problemas de coração, ritmo cardíaco, ver coisas. normalmente essas pessoas começam por tentar ir no hospital, ir nos médicos, para resolver o problema, mas os exames médicos não detectam nenhuma doença, você vai no hospital, você faz os exames médicos, mas os médicos dizem para você, você segundo os exames não tem nenhuma doença. E aí, com frequência as pessoas começam buscando a cura em outros locais, e se viram para centros espíritas, benzedeiras e outras medicinas, digamos, alternativas. hoje está muito na moda o reiki, são formas de magia branca, e o que acontece, as pessoas vão nesses locais, e nesses locais é o demônio que atua, que atua através dos médiums, eu já expliquei isso aqui na Canção Nova em várias pregações, você pode ver nos DVDs, agora não tem tempo, você vai só ter que acreditar em mim, mas tudo isso está muito explicado também na Palavra de Deus, no Catecismo. E o que acontece, uma pessoa que tem um distúrbio de origem diabólico, e que vai procurar cura em algum lugar onde se pratica a magia branca, centro espírita, umbanda, reiki, tudo isso, você que está sendo atacado pelo demônio, está pedindo ao próprio demônio que cure você. E o que o demônio faz nesses casos? Você vai e o demônio que atacava você, deixa de atacar você, para você pensar que foi curado pelo centro espírita. Você não percebeu que aquele que estava causando a doença, era o mesmo aquele a quem você estava recorrendo para pedir a cura, então ele enganou você, o demônio é pai da mentira, veja bem, é uma mentira muito inteligente, porque essa pessoa volta para casa curada, e depois na próxima vez que surgir um problema na vida dela, qual vai ser o primeiro lugar onde ela vai correr, vai ser o mesmo bruxo, o mesmo curandeiro, o mesmo centro espírita, onde ela acredita que foi curada. E tudo isso acontece porque você não escuta a palavra de Deus, Deus proíbe todas as formas de adivinhação e de magia. Então eu vejo que hoje muita gente e também muitos cristãos se deixam enganar facilmente por essas formas de medicina alternativas que não passam de formas de magia branca. Ou seja, você está pedindo ajuda ao demônio para conseguir alguma coisa boa, curar uma doença. E isso é um pecado grave contra o primeiro mandamento da lei de Deus, não adorarás outros deuses. Catecismo da igreja católica, falando do primeiro mandamento, diz que são pecados graves contra o primeiro mandamento, as formas de adivinhação, de magia, de idolatria. Segunda questão, padre ouço vozes e vejo vultos em minha casa, isso pode ser do demônio? Sim, pode ser do demônio. É um dos sintomas mais frequentes nos distúrbios espirituais diabólicos. São alucinações, digamos, visuais e auditivas. Você vê coisas e ouve coisas. O que vê? Vultos, sombras, outras pessoas, luzes. O que ouve? Houve barulhos no teto de sua casa. Houve vozes. É sempre o demônio? Não, não é sempre o demônio. Tem alucinações, também ligadas ao sentido, que tem uma origem de doença mental. Psicológica. Então, aqui temos que ser prudentes no discernimento. Eu vejo que com frequência as pessoas se precipitam no discernimento e jogam logo toda a culpa no demônio. Não é tão simples. E como fazer o discernimento? Tem uma pergunta um pouco mais à frente que faz isso, então eu vou deixar para mais daqui a pouco. Mas, vozes vultos podem ser do demônio? Pode, mas não sempre. Terceira questão. Padre, tenho muitos pesadelos à noite. Isso pode vir do demônio? Sim, pode. Mas, normalmente, não vem do demônio. Eu já respondi a esta questão num vídeo lá do blog do Danilo. Livres de todo o mal. Tem uma questão, não tem? Sobre os pensamentos, sobre os sonhos. É o blog do Danilo, o missionário da Canção Nova. Você pode ir lá ver. Tem lá toda uma secção que diz, pergunte ao exorcista. E, então, já tem várias questões que eu respondi lá. E tem essa. Os sonhos, normalmente, têm uma explicação natural. Experiências que nós vivemos na nossa vida durante o dia, acabamos sonhando durante a noite. Isso acontece com todos nós. Deus pode interferir nos sonhos? Sim, Deus pode. Deus avisou José através de um sonho. Deus pode. Tem os sonhos de São João Bosco. Deus pode comunicar coisas importantes para nós através do sonho. O demônio pode interferir nos sonhos? Pode. Mas, seja a ação de Deus nos sonhos, seja a ação do demônio, são pouco frequentes. Mas, normalmente, os nossos sonhos têm uma explicação natural. E, por isso, aqui, também, é necessário discernimento, prudência, para não se precipitar no diagnóstico. Se você vê que está tendo sempre um pesadelo, que tem mais outras coisas estranhas, peça ajuda a um sacerdote. Ou alguém no Ministério de Cura e Libertação, que tenha experiência dessas realidades espirituais, para tentar chegar à verdadeira causa. Quarta questão. Padre, vivo em segunda união. Não posso comungar. Mas, porque eu não posso confessar os outros pecados que estou arrependida. Uma boa pergunta, e bem importante. Então, se uma pessoa vive em uma segunda união, aqui o que interessa é, aquilo que nós, em geral, chamamos segunda união, com as palavras da Bíblia, se chama a do se você casou pela igreja e vive com uma mulher ou com um homem que não é o seu marido, vive em não sou eu que digo. Quem diz? É o sexto mandamento da lei de Deus. Dez mandamentos. Eu pergunto muitas vezes para as pessoas essa pergunta, hoje vou fazer para você. Meu irmão, você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Tem uns mínimos olímpicos para chegar no céu. Mínimos olímpicos. que se chamam os dez mandamentos. Quem não vive o primeiro mandamento, quem não adora a Deus sobre todas as coisas, quem praticar a idolatria, adivinhação, magia, e não se arrepende, pode ir no céu? Quem não vive o segundo mandamento, pode ir no céu? Sempre se não se arrepende. Quem não vive o sexto mandamento? Pode ir no céu? Quem disse isso para nós? Um dia um jovem foi ter com Jesus e perguntou, bom mestre, o que preciso para fazer para alcançar a vida eterna? e Jesus o que respondeu para ele? Tu sabes os manda e começou, não mates, não roubes, não cometas a doutéria. Ou seja, Jesus nos lembra que para entrar no céu temos que viver na graça de Deus. Quem viola os mandamentos comete um pecado mortal, perde a graça de Deus e se não se quer arrepender, o seu coração fica fechado a graça de Deus. Aqui a pessoa diz, mas eu queria confessar os outros pecados, mas esse não, esse eu não quero largar, mas não chega a viver nove mandamentos. Jesus diz que nós temos que viver os dez mandamentos e Jesus ainda fez mais, os judeus tinham os dez mandamentos e Jesus ainda elevou as exigências dos dez mandamentos. Discurso da montanha, Jesus diz, ouvisteis o que foi dito, não mates, mas eu vos digo, todo aquele que se irritar contra o seu irmão, será réu da giena, ou seja, não vai nos, Jesus elevou as exigências dos mandamentos, não cometerás adultério, ouviste o que foi dito, não cometas adultério, mas eu vos digo, aquele que desejar a mulher do próximo, já cometeu adultério no seu coração. Certo? Então, aqui, o que você deve fazer é pedir a Jesus a graça de sair do pecado, sair do pecado, não tem nenhuma mulher, nenhum marido, nenhum homem, não é marido, né? Que valha a herança do céu. o pecado é sempre uma escolha errada, você está querendo algo que te faz mal, te faz mal, se você quisesse um exemplo com a saúde de corpo, você vai no médico e diz, doutor, faço tudo de jeitinho, bebo água, tenho cuidado com a alimentação, faço descanso, ginástica, mas eu gosto muito de, não sei, tomar um veneno, então, basta uma coisa venenosa para que você perca a sua saúde, para ter uma doença mortal, para morrer com uma doença, você não precisa de ter todas as doenças, ou seja, para ir no inferno, você não precisa de ter todos os pecados, basta um pecado grave, então, seja este pecado do adultério, seja qualquer outro pecado em que você está, em que você pensa que não consegue sair, eu hoje tenho uma boa notícia para você, você pode sair, peça ajuda a Jesus, diga, Jesus, eu quero viver na sua graça, eu quero ser herdeiro da vida eterna, me ajude a sair do pecado, me ajude a fazer uma boa confissão, o mais rápido possível, e Deus vai atuar, e Deus vai atuar, quinta questão, padre, sou sacerdote exorcista, posso exorcizar uma pessoa que esteja numa segunda união, vamos por a pergunta ainda do modo mais genérico, padre, posso exorcizar uma pessoa que esteja em pecado mortal, seja ele qual for, que não esteja na graça de Deus, tecnicamente sim, porque o exorcismo não é um sacramento, é um sacramental, e os sacramentais tem como finalidade nos dispor a graça dos sacramentos, e por isso, nos primeiros séculos se rezavam os exorcismos por os catecúminos, ou seja, por aqueles que ainda nem sequer tinham recebido o batismo, ainda não eram batizados, mas já eram atacados pelo demônio, e a igreja celebrava os exorcismos pela sua libertação, antes de serem batizados, porque o exorcismo os dispunha a receber a graça, a graça do batismo, tirar o demônio, para depois poder encher do Espírito Santo, e por isso, em dia, e na prática, você pode rezar o exorcismo sobre alguém que está em pecado mortal, pode, mas, tem um mas, mas, se essa pessoa não se quiser arrepender, se não quiser fazer uma boa confissão, se não quiser viver uma vida na graça de Deus, de oração, os exorcismos não vão ter muita eficácia, ou seja, o demônio não vai largar aquela alma, por causa do pecado, se você não quer largar o pecado, o demônio não vai largar você, eu uso muito a imagem, imagine que você tem uma garrafa, e você vai na fonte, pegar água, mas a garrafa tem um buraco, você vai na fonte, espera, a água entra na garrafa, mas quando você volta para casa e olha para a garrafa, a garrafa está vazia, então, para que sem conversão, sem uma vida na graça de Deus, não se realiza a libertação completa do demônio, o demônio não vai largar, se você não sair do pecado, quando eu recebo as pessoas que são atacadas pelo demônio, logo no início, eu rezo, muitas vezes tem que rezar logo, porque tem manifestação, tem, depois quando a pessoa pode falar comigo, eu digo para ela, meu irmão, minha irmã, você está sendo atacado pelo demônio, você precisa dos exorcismos, eu estou disponível para ajudar você, você quer a minha ajuda? A pessoa diz, quero padre, e eu digo, tem uma condição, você vai ter que fazer tudo o que eu pedi, você aceita? aceito, a primeira coisa que eu peço é, você vai fazer uma confissão bem feita, e dou para eles um exame de consciência com os dez mandamentos, e para cada mandamento muitas perguntas, normalmente peço quando são pessoas que faz muitos anos que estão longe da igreja, que não se confessam, peço para elas fazerem uma confissão geral, ou seja, uma confissão de vida, tudo que você se lembra, e em muitos casos é muito bonito, tem gente que diz, padre, depois da confissão, que eu fiz bem feita, os ataques diminuíram muito, veja o poder do sacramento da confissão, e quando o arrependimento é sincero e a confissão é bem feita, os exorcismos têm grande efeito, rapidamente o demônio larga, porque, porque esse irmão se está unindo a Jesus, se está enchendo de Deus, se está cheio de Deus, o inimigo tem que tirar a pata, sexta questão, padre, como conseguir de maneira rápida distinguir um caso de possessão diabólica de um distúrbio psiquiátrico, doença mental, então aqui, de maneira rápida, muitas vezes não é possível, para fazer um discernimento com um mínimo de certeza, você tem que considerar vários aspectos, o mais, talvez o mais, eu diria importante, mas não é o único, é a aversão às coisas sagradas, aversão às coisas sagradas, à santa missa, aos lugares sagrados, santuário, igreja, cemitério, são lugares santos, foram abençoados, as orações, ao rosário, ao terço, adoração, tem pessoas que se entrarem numa igreja, já são atacadas, perdem os sentidos, entram em convulsão, muitas vezes começam, tem vontade de vomitar, começam arrotando compulsivamente, se sair da igreja, se sair da missa, tudo bem, se entrar na igreja, tudo mal, um sinal, outro sinal importante, quando pessoas experimentam distúrbios fisiológicos, coisas no corpo, dores na cabeça, dores nas costas, sem força, problemas digestivos, barriga incha, parece que você está grávida, logo, desincha, sem explicação, você vai no médico, faz exames médicos, e não acusa nenhum diagnóstico, a medicina não vê nenhuma doença, muitas vezes essas pessoas depois vão para a psiquiatria, para os psicólogos, e aí também acontece outro sintoma estranho, importante para o exorcista, que é uma reação muito atípica à medicação, você começa tomando, por exemplo, calmantes, para não ter os ataques, mas os ataques continuam do mesmo jeito, muitas vezes tem casos de psiquiatras que mandam para mim pessoas que estão fortemente medicadas e continuam tendo ataques que eles próprios médicos presenciam e eles dizem não é possível com a medicação que eu estou dando para você, você ter esses ataques, não tem explicação natural, é espiritual, então, aversão ao sagrado, doenças sem explicação médica, reação atípica, estranha às medicações, adivinhação, as pessoas que são atacadas pelo demônio, muitas vezes inspiradas pelo demônio, revelam coisas desconhecidas aos outros, verdadeiras, as pessoas sabem coisas, por exemplo, olham para outra pessoa e sabem que essa outra pessoa tem um câncer no fígado, e a pessoa nunca viu ela, o demônio inspira essa pessoa, e convence com frequência essas pessoas a pensarem que tem um dom, um carisma de Deus, mas na realidade, aquela fonte de inspiração é diabólica, isso são tudo indícios que nós devemos considerar simultaneamente, se você pega um só desses indícios, é perigoso, ainda é cedo para ter a certeza que é o demônio, às vezes não é, às vezes tem gente que está mal na igreja por fobia social, então se você vê a pessoa fugiu da igreja, é o demônio, temos que ver, temos que considerar vários aspectos que nos indicam uma presença espiritual diabólica, ter uma força fora do normal, adivinhar coisas, falar línguas estranhas línguas por exemplo, nos exorcismos se eu falar em latim ou outras línguas que eu conheço e que a pessoa não conhece, o demônio conhece e percebe tudo o que eu digo, então você vê que aqui está a presença do demônio, considerando todos estes aspectos, e depois também é muito importante conversando com a pessoa falar sobre o início dos problemas e tentar perceber se existe alguma causa mais evidente, os exemplos clássicos são, padre, eu fui promovida, eu comecei tendo esses problemas no momento em que no meu trabalho eu fui promovida à diretora e eu pergunto e teve alguém que ficou brava com essa promoção teve alguma colega algum colega que ficou invejoso padre eu penso que sim por que no momento em que eu tomei houve alguém que quis sair da sala que falou com outra pessoa apareceram alguma vez coisas estranhas na sua secretária na sua casa a porta de sua casa sim padre apareceram uma galinha preta aberta no meio velas então são mais indícios mais indícios juntando com os outros que me mostram que é o demônio que foi feito um malefício certo então o discernimento dos distúrbios espirituais não é muito fácil de fazer rapidamente você tem que considerar várias coisas tem que tentar perceber se existe uma causa um início tem problemas que vem de família pessoa já nasceu com problemas outras pessoas da família já tinham problemas tem muitos casos diferentes então a minha sugestão é prudência no diagnóstico eu vejo pessoas que vêm ter comigo porque toda a família convenceu elas que estavam possuídas pelo demônio e não estavam mas toda a família ficou você tem o demônio tem o demônio tem o demônio pessoa vem e eu sou a primeira pessoa que diz graças a Deus meu irmão você não tem o demônio mas as vezes a família não ajuda se precipita no diagnóstico e também tem o contrário tem as vezes famílias que não acreditam que é o demônio e é o demônio então não é fácil sétima questão padre conheço uma pessoa que assistiu a filmes de terror e depois teve crises e manifestações diabólicas o demônio pode nos possuir por causa de um filme de terror ou filmes de exorcismo eu diria que é difícil essa pergunta eu diria eu não conheço até hoje e faz 19 anos que estou neste ministério nenhum caso de possessão por causa de um filme de terror não conheço e por isso eu diria que seria raro muito raro mas eu não excluo essa possibilidade porque infelizmente os filmes de terror são muito satânicos tem muitos filmes de terror que metem rituais que metem muita coisa pesada e em muitos filmes de terror se fazem se dizem maldições e coisas que existem que os satanistas praticam então então as pessoas não tem noção do quanto real são as coisas que se acontecem nos filmes de terror e o problema hoje já nem está só nos filmes de terror exemplo o filme Harry Potter já ouviu falar tem um satanista aqui da Venezuela América Latina um ex satanista que teve muitos anos no satanismo que depois teve uma namorada católica e ele se converteu saiu do satanismo precisou de exorcismos e hoje é um grande cristão e então ele desmascara muita coisa se você quiser ver o vídeo de uma pregação dele tem lá no meu site santidade.net pode ver lá fala em espanhol então ele conta muita coisa muito interessante como o demônio dava tudo para ele ele com os malefícios conseguia tudo mas depois apareceu essa moça bonita e ele disse pela primeira vez em tantos anos de satanismo eu não consegui com as bruxarias aquilo que eu queria se começou aproximando e percebeu porque essa moça de penso tinha 15 16 anos acordava de manhã rezava o terço depois ia na santa missa todo dia e no final do dia rezava outro terço demônio não conseguiu tocá-la foi ao contrário ele se começou aproximando dela ela começou rezando por ele e ele se acabou convertendo e hoje é um grande católico veja o poder da oração este ex-satanista conta lá que no filme Harry Potter tem algumas frases mágicas que existem no satanismo que isso significa que os seus filhos estão repetindo frases de bruxarias pesadas sem saberem perigoso perigoso hoje um dos problemas grandes é que os jovens através da internet tem acesso a coisas de magia negra muito pesadas sem sair de casa muito pesadas então o satanismo não é só uma coisa que você tem que fazer lá no monte com uns amigos você pode fazer com o seu celular com o seu computador tem muitas histórias agora não tenho tempo sei um livro em Itália sobre esses temas que se chama os jovens e o satanismo oitava questão padre fui ao centro de Umbanda e Candomblé porque estava em depressão fiz diversos trabalhos de macumba para mim e deixei o nome de meus familiares para eles fazerem trabalhos o que devo fazer agora e o nome dos meus familiares acontecerá algo com eles o mal que você fez está feito agora o que você pode fazer são duas coisas conversão arrependimento sincero boa confissão vida na graça de Deus isso para si e para os seus familiares e também você deve renunciar explicitamente a todos esses cultos e renovar solenemente as promessas do seu batismo as renúncias porque os pecados de adivinhação e de magia sempre implicam um certo pacto com as forças ocultas então um pacto com o demônio esse pacto você deve destruir através das renúncias e através da renovação das promessas do batismo você tem que fazer uma espécie de divórcio com essas forças e renovar o seu casamento com Jesus através da renovação das promessas do batismo mas mais importante é a confissão e a vida na graça de Deus quem vive na graça de Deus está protegido protegido não deve temer é ao contrário o demônio tem medo de um cristão na graça de Deus o demônio tem medo de um cristão com fé que confia no poder de Jesus outra questão padre trabalho num lugar que só tem espíritas posso ser de alguma maneira contaminada por isso talvez mas como eu dizia terminando se você vive uma vida na graça Jesus não só vai proteger você mas Jesus vai usar você para converter os seus irmãos que estavam no pecado que estavam no espiritismo não tem que ter medo se você pegar o evangelho tem uma frase que Jesus repetiu muitas vezes não tenhais medo um filho de Deus não tem medo porque dizem padre que não posso ir a benzedeiras que só fazem orações católicas infelizmente o demônio infelizmente para nós tem muita confusão então o demônio usa muita gente usa sempre uma capa de coisa de Deus para meter o veneno por trás em São Paulo diz lá que os anjos que os demônios se transfiguram como anjos de luz diz a palavra então ele pai da mentira sempre gosta tenho vários casos pessoas nos exorcismos tenho tido alguns casos que eram pessoas boas aparentemente boas pessoas de igreja de oração rosário míssia diária mas que estavam sendo instrumentos do demônio que praticavam a adivinhação vinha um montão de gente a casa delas e elas olhavam para a fotografia e diziam coisas do marido e do filho e davam um montão de bobagem para essas pessoas chá defumador amuleto então são pessoas que parecem de Deus que parecem instrumentos de Deus mas que na verdade são instrumentos do inimigo então extrema prudência tem aquele provérbio que diz que nem tudo o que brilha é ouro cuidado meu irmão cuidado meu irmão cuidado prudência às vezes entre um verdadeiro carisma de Deus e um instrumento do demônio a fronteira é muito difícil de discernir e por isso eu digo cuidado mas as obras do demônio não resistem ao poder e a presença de Deus esses casos eu dizia que essas pessoas eram aparentemente boas mas não são verdadeiramente boas porque porque não são humildes vem pra mim e eu digo você agora não vai fazer mais isso mas elas não obedecem porque aquilo para elas era uma grande fonte de ir mas eu não cobro nada o povo deixa o que quer mas construiu uma casa bem legal eu peço desobediência um dos sinais da presença do demônio o demônio até consegue simular a humildade mas nunca a obediência é o teste é o teste de fogo do demônio aí ele vai no chão e depois quando reza os exorcismos se manifesta a presença diabólica você começa rezando o exorcismo se aquela pessoa é instrumento do demônio se é um médium ele vai ele não consegue se esconder mais depois o que acontece é muito bonito se a pessoa se arrepende dessa vida se obedece perde aqueles dons que no fundo vinham do inimigo e começa vivendo uma vida na graça e se liberta mas tem alguns casos de pessoas que quando eu disse para elas você não pode mais fazer isso elas preferiram não vir mais nos exorcismos continuar trabalhando e e o mais impressionante é quando elas algumas dizem padre se eu não receber as pessoas o demônio me ataca muito mas se eu as receber e fazer e fazer praticar adivinhação o demônio me deixa em paz veja bem se você deixa o demônio usar você ele não te massaca mas se você quer virar mudar de caminho e vir para a graça de Deus não vai ter paz mas com os exorcismos com a vida de sacramentos ele vai ter que largar e vai perder então vamos rezar agora se pode pôr de pé meu irmão e minha irmã tinha muitas outras perguntas que eu com a graça de Deus responderei em outras ocasiões obrigado por suas questões coloque a mão no seu coração para você se preparar também para esse momento de oração que nós vamos viver meu marionice já está aqui vai nos conduzir mas vamos cantar jesus 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 Observemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Talvez ainda no nosso meio tenha alguém dizendo, eu estou indo embora e ainda não toquei na graça, ou ainda não consegui ser liberto, ser curado. Aqui está o sumo e o eterno sacerdote. Não pense que Jesus não tocou em você. Ele tocou de muitas formas. Talvez você, tão distraído diante do pecado, não percebeu a graça e a presença do sumo e eterno sacerdote. Aproximemos-nos, pois. Aproxima com a sua fé. Aproxima com a sua esperança. Aproxima-se agora com a sua confiança. A palavra fala confiantemente. Deixe o Senhor te tocar agora com as suas mãos chagadas. Ele quer estender sobre nós a sua mão. O seu amor Ele quer derramar sobre nós. Porque é o nome que tem poder. Então você já pode estender as suas mãos assim para Jesus. Porque é daqui que sai o remédio. É daqui que sai a graça oportuna. E o momento oportuno talvez para você seja esse. Estenda a sua mão aberta virado para Jesus. O Senhor das chagas. O Senhor das chagas vivente está vivo e está aqui. Pois tudo o que foi esclarecido para nós nesse acampamento. E sobretudo agora. Cabe a nós fazer o que? Renunciar. Renunciar ainda algo que possa ter ficado. Nas escondidas. Mas deixe que o Senhor toque na sua chaga. Na sua ferida. Talvez um pecado incrustado ou presente na sua história. E que não foi banido da sua vida. Impede de você tocar na graça. É o momento oportuno. É a hora. É o dia de hoje que o Senhor tem para nós. Então façamos essa renúncia. Diga eu peço Senhor Jesus. Eu peço Senhor Jesus. A graça. A graça. Desse momento oportuno. Desse momento oportuno. Para mim. Para minha vida. Para minha vida. Para minha casa. Para minha pessoa. Para minha pessoa. Para todo esse tempo que eu estive aqui. E para o processo que eu vou viver após esse acampamento. Diga Senhor Jesus. Eu peço a proteção do teu sangue. Que o teu sangue circunde cada um de nós. Que o teu sangue circunde cada um dos nossos queridos. Que o teu sangue circunde a minha pessoa. Esse centro de evangelização. Essa chácara de Santa Cruz. As estradas que vamos seguir de volta para casa. A minha família. Senhor Jesus. Envolve. Levanta uma muralha com teu sangue poderoso. Que os anjos. As milícias celestiais. Estejam a nossa frente. Atrás de nós. A nossa direita. A nossa esquerda. Livrando-nos de todo o mal. Do espírito do mal. Que ainda possa estar perturbando a sua mente. São Miguel. São Gabriel. São Rafael. Toda a corte celestial. Esteja conosco. Então diga comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu renuncio agora no teu nome. Eu renuncio agora em teu nome. Toda a maldição que veio até mim. Toda a maldição que veio até mim. Por linha paterna. Por linha materna. Por linha materna. Desde Adão e Eva até o dia de hoje. Dos meus antepassados. Meus antepassados. Eu coloco na tua misericórdia. Eu coloco na tua misericórdia. É o momento da graça oportuna. É o tempo da graça. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Liberta-me agora. Liberta-me agora. De toda a opressão. Falsas enfermidades. Falsas enfermidades. Divisões. Em toda a minha família. Em toda a minha família. Eu rejeito. Espíritos malignos. De toda e qualquer natureza. Que possa estar vindo ainda sobre mim. Ou que possa estar perturbando cada um de nós. Eu rejeito. Espírito de feitiçaria. Espíritos imundos. Pelo poder do nome das chagas de Jesus. Pelo poder do nome das chagas. Eu coloco agora. Diante do trono. Da Santa Cruz. Todos os males. Da vida presente. E da minha vida passada. E de tudo que há de vir. Eu coloco diante do trono da graça. Eu renuncio o pecado. Autor de todo o mal. Toda feitiçaria. Eu rejeito. Eu renuncio. Os poderes. Os favores. Que eu busquei fora de Jesus. Fora da minha fé. Fora da minha igreja. Eu renuncio. As enfermidades. As falsas enfermidades. As falsas enfermidades. Decorrentes. De pactos. Em nome de Jesus. Cirurgias espirituais. De origem diabólica. Eu renuncio no teu nome. As filosofias. Indus. Orientais. As ideologias. Enfim. Tudo que está no nosso meio. Nessa era. Luciférica. Entregue ao mal. Eu renuncio. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as formas de magias. Eu renuncio. No poder do nome de Jesus. Adivinhação. Sortilégios. Eu renuncio. No poder do nome de Jesus. Todo pecado. Contra os mandamentos de Deus. Eu renuncio. No poder do nome de Jesus. O adultério. Uma sexualidade errada. As aberrações. Eu renuncio. As ideologias. De gênero. De todo tipo. Eu renuncio. No poder do nome de Jesus. Eu me aproximo agora Senhor. Do seu trono. Do trono da tua graça. Eu renuncio. Tudo que a mídia tem me oferecido. Negativamente. Me esvaziando. Destruindo a minha fé. Destruindo a minha família. Filmes. Filmes de terror. Umbanda e candomblé. Tudo que surge efeito negativo. Através das novelas. Através das novelas. Dos filmes. Dos canais não cristão. Programas não cristãos. Músicas não cristãs. Diga. Eu renuncio Senhor. Renuncio Senhor. No poder do teu sangue. No poder do teu sangue. Eu renuncio o espiritismo. A Umbanda. O cheche no iê. Rosa Cruz. Sociedades secretas. Jorei. Controle mental. Tudo que não vem de Jesus. Toda mediunidade. Trabalhos feitos. Nas esquinas. Nas encruzilhadas. Nas matas. Nos rios. Nas cachoeiras. No mar. Eu renuncio tudo o que fizeram com a minha foto. Com os meus objetos pessoais. Com as minhas roupas. Eu renuncio toda a oração feita em lugares consagrados a Satanás. Eu renuncio todas as formas de pactos. De formas de consagrações. A Satanás. Eu renuncio. Marcas no meu corpo. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Bruxas. Gnomos. Fadas. Visitas a cartomantes. Cirurgias espirituais e mentais. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Trabalhos de sangue. Trabalhos na mata. Trabalhos na encruzilhada. Cigarro. Cigarro, pinga e pipoca. Eu renuncio. No poderoso nome de Jesus. E eu declaro. Que venha aos pés da cruz. Todo o mal. De qualquer presa. Se apresente agora. Aos pés do sumo e eterno sacerdote. Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor. Renuncio depressão. Angústia. Solidão. Medo. Tristeza. Eu renuncio. Eu renuncio. Suicídio. Mortes violentas. Assassinatos. Eu renuncio. Requintes de crueldade. Eu renuncio. No poderoso nome de Jesus. E eu declaro. Que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu renuncio também. No poder do nome de Jesus. Todos os espíritos malignos. De miséria. De pobreza. De mulambismo. Eu renuncio. No poder do nome de Jesus. Tudo que tranca. Tranca casamentos. Tranca finanças. Inveja. Ódio. Ciúmes. Eu renuncio. No poderoso nome de Jesus. Diga eu creio. Na igreja católica. Na igreja católica. Una. Santa. Eu renuncio. Eu renuncio. Todo o mal. Todo o mal. E professo agora. E professo agora. A minha fé. A minha fé. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu creio. Eu creio. Em Deus Pai Todo-Poderoso. Em Deus Pai Todo-Poderoso. Em Jesus Cristo nosso Senhor. Em Jesus Cristo nosso Senhor. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na doutrina da igreja católica. Eu creio na infabilidade do Papa. Eu creio na infabilidade. Eu creio nos ensinamentos da doutrina. Eu creio na infabilidade. Eu creio na infabilidade. Vivo Representado aqui nesta cruz Representado aqui nesta cruz Mas creio vivamente Mas creio vivamente Que Ele está aqui Que Ele está aqui Nas suas chagas Nas suas chagas Me curando Me libertando Me libertando Me libertando Me restaurando Me restaurando Isso, vamos cantar Estenda a tua mão, Senhor, sobre mim Levanta os seus braços agora Estenda a tua mão sobre mim Levanta os seus braços Estenda a tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo o que é possível Certo é capaz para ti Estenda a tua mão, Senhor Estenda a tua mão sobre nós Tua graça que envolve corações Pois tudo o que é impossível Certo é capaz para ti Não há o que temer, povo de Deus Não há o que temer Se Jesus está Ele está no meio de nós Não há força maior Que Deus pode superar Vai soltando a sua voz agora Na linguagem dos anjos Música Ore, ore Deixe o Espírito de Deus Orar em você Com gemidos Gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Inefáveis Eu quero ouvir você rezando agora Solta a sua voz Pode ser melhor É clamor que sobe aos céus Os reservatórios do céu se abrem agora Sobre esse centro de evangelização É Jesus colhendo toda a graça Derramando toda a bênção sobre nós É Jesus vivo Que aqui está Não há dúvida É daqui que sai o remédio Que foi da cruz Que ele venceu a dor Venceu a morte Venceu o satanás Solta a sua voz Não há o que temer Se Jesus está no nosso meio Se ele está no meio de nós Não há o que temer E você canta agora Para valer Não há o que temer Se Jesus está Cantemos Não há o que temer Não há o que temer Se Jesus está Não há força maior Não há força maior Que a Deus pode superar Não há o que temer O Deus de toda a consolação E agora com seus olhos fechados Se aproxima do trono Se aproxima da cruz Libertadora do Senhor Se aproxima do coração Imaculado de Jesus E de Maria Do coração santo Que reina aqui Que deve reinar na sua vida A partir de hoje Que o coração santo de Jesus Deus aberto pela lança Aberto pela lança Possa alcançar você agora Onde você estiver Nesse centro de evangelização A sua família A sua casa Receba o dom do Espírito Santo Receba a renovação Do batismo no Espírito Receba a renovação Receba a graça de Deus Nesse momento Através da cruz de Cristo De Jesus Dependurado da cruz O homem das dores Que assume sobre si As nossas dores Que muitas pessoas Possam repousar agora No Espírito Santo Para que todos os Espíritos Malignos Não tenha mais vez Na tua vida Na tua pessoa Você que está perto Somente ampara as pessoas Porque é o momento profundo Da graça de Deus Você não imagina O remédio Que está saindo daqui E curando ainda Muitas feridas Que ainda estão abertas Batiza Espírito Santo De Deus Batiza o teu povo Levanta aqui Um poderoso exército Um exército De salvação Levanta nesse centro De evangelização Um exército Da Virgem Maria O povo que tem O rosário na mão O povo que O diabo é que tem Que tem que ter medo De nós E não nós Ter medo dele Levanta nesse lugar Espírito Santo Pessoas Completamente Renovadas Cheias do Espírito Santo Cheias do Espírito Santo De Deus Cheia da graça Esse é o momento Do Espírito Santo agir Jesus age todo o tempo O Pai age todo o tempo E o Espírito Santo E o Espírito Santo também Nós temos os sacerdotes Que vá cumprindo Essa missão No mundo inteiro Nós queremos agradecer De coração A cidade do Artilara Essa docilidade A esse ministério Tão ardoroso Também custoso Também Cansativo Mas a gente vai dando O que se tem Então o sumo sacerdote Que alimenta Todos os sacerdotes Por Jesus agora Abriu os céus Para nós Nesse momento O Padre vai nos dar A benção Nos exorciando mesmo Para que nós possamos Voltar para casa Cheios da graça de Deus Cheios do Espírito Santo Depois sim Repetiremos mais uma vez Não há o que temer Se Jesus está Em nome de Jesus De Nazaré Com a autoridade Que recebi Da Santa Igreja Católica Destrua agora Qualquer bruxaria Malefício Malefício Maldição Praga Qualquer ritual Satânico Qualquer consagração A Satanás Que tenham feito Contra Qualquer um de vocês Contra as vossas famílias Contra as vossas casas Contra o vosso trabalho Contra a vossa saúde Contra a vossa vida Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Alguém temer Se Jesus está Não há força maior Não há força maior Que a Deus pode superar Não há Não há Não há O que temer Se Jesus está Não há Não há força maior Que a Deus pode superar Canta, povo de Deus Não há O que temer Não há O que temer Se Jesus está Não há Não há força maior Não há força maior que a Deus pode superar Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar E aplaude esse Deus maravilhoso e glorioso Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play